Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, vocês já comeram bolo de abóbora? Fácil de fazer, fica uma delícia e rapidinho tá pronto. Bora lá aprender essa delícia! Bora! Então solta a vinheta! Para a nossa receita eu vou usar aqui ó, 250 gramas de abóbora. Eu tô usando abóbora cabotiã e crua ó, não cozinhei não. Pode ser com qualquer abóbora mãe? Ah, isso que eu ia falar. Vocês podem usar abóbora da sua preferência. Eu tô usando cabotiã porque eu tinha cabotiã aqui. Mas vocês podem usar o que vocês tiverem. Abóbora menina, tem um monte de marca de abóbora assim né? De tipo né? É de tipo é. Vovinhas com três ovos. Três ovos. Gente, fica aí com a gente até o final do vídeo que vocês vão ver que delícia! Meia xícara de óleo. Receitinha fácil com tudo que tem dentro de casa gente. Abóbora todo mundo tem, todo mundo ganha. E gostosa né Bíblia, receita fácil e gostosa. Uma xícara e meia de açúcar, eu tô usando a demerara, mas você pode usar a que você tiver aí, é porque eu tinha a demerara aqui em casa. E é o principal mesmo né mãe, gostosa, vocês vão ver. E vamos aqui ó, bater e dançar. Batemos aqui bem batidinho mesmo, pra ficar bem assim cremoso ó, vou mostrar pra vocês ó. E vou colocar aqui nesse refratário ó. Olha, fica um creme, olha que creme bonito Bíblia. Sim, não fica o líquido né mãe, fica uma massinha né, cremosa. É um creme, é um creme né, eu vou mostrar aqui, peraí, espera um pouquinho que vocês vão ver ó. Viu o cheiro ó. Ó, tá vendo ó, olha que bonito. Sim. Eu tenho aqui uma xícara e meia de farinha de trigo ó, que eu vou colocar. Bolo gostoso, facinho, olha, delicioso hein. Misturei bem a minha farinha, olha que massa bonita Bíblia, olha. Sim. Vou vir aqui ó, uma colher de sopa de fermento pra bolo. Lembrando que o meu forno já tá ligado a 180 graus lá ó, já faz uns 10 minutinhos que eu liguei meu forno. Ó, agora a gente vai misturar bem aqui esse fermento. Não tem erro né Bíblia? Não. Com tudo que tem em casa ó, e você viu que nem leite foi né. Fica aí pra vocês verem esse bolo gente, o resultado que vai ser. É isso aí. Bíblia já entendeu tudo né Bíblia? É. Deixa eu pegar aqui ó. Essa é a consistência da massa né mãe. Isso ó, peguei uma forma, eu tô usando essa, você pode usar essa, pode usar da comprida. É, untei com manteiga e farinha ó. Vou colocar toda essa massa aqui. Forninho ligado. Tem que tá bem quentinho né mãe? Isso aí é, o forno tem que tá bem quentinho, já faz uns 10 minutos mais ou menos que eu liguei. Vou dar uma chacoaiadinha pra ficar tudo certinho. Vai pro forno a 180 graus e vai ficar 30 minutos. E quando assar a gente volta pra comer essa delícia. Bolo assado, olha só que maravilha. Mostra aí Bíblia ó. Gente, olha como ficou lindo. Olha. Eu tinha certeza. Olha que bolo maravilhoso. Fofinho. Olha, fofinho, amarelinho né Bíblia? Olha. Eu só quero saber agora se tá gostoso. Claro que tá. Gente, você coloca um bolo desse, quem vai falar que é de abóbora? É, é crua né mãe? É, crua. Você faz aquele cafezinho, olha. Mãe. Que delícia. Gente, fica um gostinho de abóbora, mas tão suave, tão gostoso. Verdade. Aquele cafezinho fica uma delícia, facinho de fazer. Gente, corre lá e vai fazer. Vocês vão ver que maravilha. Se vocês gostaram, dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho. Pra gente entender que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo.